Bom, então vamos lá, né? Quero deixar essa matéria aqui, ó, lá do Jorge Nicola, da Rádio 98 FM, que ele fala também, né? Ronaldo demonstra preocupação com falhas de Rafael Cabral e também ele havia comentado sobre isso no seu vídeo, né? Aqui no YouTube, nessa última segunda-feira, né? O Jorge Nicola trouxe o vídeo afirmando, então, que o Ronaldo estava preocupado com essa questão, né? Do Rafael Cabral, depois da falha, principalmente nos clássicos, né? Contra o Atlético Mineiro, mas isso já tem tempo e também nesse último duelo contra o Souza, que naquele primeiro gol, né? Realmente dava para ele ter encostado e ter tirado aquela bola, talvez, e aí se resultou naquele primeiro gol do Souza. Eu diria que as últimas falhas dele realmente foi no ano passado mesmo, naquele clássico contra o Atlético Mineiro no Campeonato Estadual, daquele gol do Hulk na beirada, né? Que aí eu acho que foi um erro dele, no empate em 1x1, e depois na derrota em Uberlândia para o Atlético Mineiro, que foi naquele chute de longa distância, né? Aquela que eu acho que foi o ápice, muita gente ficou muito mais, muito chateada com o Rafael Cabral. Então o Jorge Nicola tem essa informação, é óbvio que é difícil, né? Eu não vou aqui falar, ah, não é verdade essa história, e também jamais alguém do Cruzeiro vai confirmar, ah não, o Ronaldo realmente está insatisfeito com o Rafael Cabral. É aquela coisa, o que eu acho, né Gustavo, analisando essa questão e tudo mais, insatisfeito ele pode estar, né? Assim também como ele não deve estar satisfeito com, por exemplo, ter contratado o Gabriel Verón e até agora ele não ter entrado em campo. Mas quer dizer então que não é um jogador que ele quer contar do elenco? Eu acho que muito pelo contrário. Até porque se não quisesse, o Cruzeiro poderia ter aceitado, né? Renegociá-lo com a equipe do Santos no início da temporada, quando apareceu aquelas propostas, né? Para tirar o jogador do Cruzeiro e jogar no Santos. O Cruzeiro, hora nenhuma, teve interesse de se desfazer, né? Do Rafael Cabral. E eu concordo. Não acho, por exemplo, que o Rafael Cabral está numa fase terrível. Se o Ronaldo tivesse insatisfeito com ele, com certeza não seria depois desse jogo contra o Souza, né? Nem acho que ele errou drasticamente em um dos gols. Se ele já tivesse chateado, com certeza, nessa procura do Santos, o Cruzeiro abriria conversas para ter uma negociação envolvendo o goleiro do Cruzeiro. Que nessa atual temporada, tem aí então pela Raposa, oito jogos. Ano passado 51 partidas e 2022 54 jogos também. Eu até no último jogo também eu falei, né? Fiz um vídeo aqui, até depois do jogo eu estava bem estressado e tudo mais. Óbvio, né? Você fica chateado com essa questão do Rafael Cabral. Porque sabe que ele é um goleiro excelente. Sabe que é um goleiro que está, sim, à altura do Cruzeiro. Ele faz algumas defesas sensacionais. Só que tem algumas partidas que ele acaba caindo, né? Esse nível. E é óbvio, todo mundo vai ter seus altos e baixos. Não tem como. Só que às vezes o Rafael Cabral dá umas falhas ali. Seja pelo gramado, seja às vezes... Não sei, né? Acontece. Algumas falhas ali que não poderiam acontecer. Sendo um goleiro de altíssimo nível que todo mundo sabe que ele é. Então eu acho que essa questão do Ronaldo se preocupar com essas falhas do goleiro deve sim acontecer. Mas eu não acho que é uma medida que ele está preocupado. Mas é uma medida que ele vai tomar de uma saída do goleiro num futuro não tão distante. Ou algo nesse sentido. Até porque o contrato dele vai até o final de 2025. De acordo com o Nicola também, ele tem um dos maiores salários do Anenco. Algo próximo ali dos 300 mil por mês. Que eu acho até baixo. Sinceramente, eu acho que ele ganhava quase isso na Série B. E ainda na Série A está com 300 mil. Eu acho que deve ser bem mais alto do que isso. Injusto, né? Jogador que está desde 2022. Fez uma boa temporada no ano passado. Fez algumas defesas absurdas. Mas ficou um pouco marcado, né? Por conta desses clássicos contra o Atlético Mineiro. E nesse último jogo contra o Souza. No primeiro gol realmente dava para ele ter batido, né? Aquela primeira trave. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você fosse o Ronaldo nessa situação. O que faria? Tentaria negociar? Qual goleiro que tem à disposição do mercado que você acha interessante, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar então aqui com vocês. Quero falar sobre o Tadeu, né? Que foi um dos nomes que muita gente falou para essa posição de goleiro. Até no último vídeo que eu falei, né? Sobre o Rafael Cabral e ele. Muita gente falando sobre o goleiro do Goiás. Que eu já tinha comentado aqui com vocês. Idade parecida com o Rafael Cabral. Tadeu tem 32 anos. Tem contato com o Goiás até o final de 2025. Pelo que eu vi aqui. E não tem um salário gigante. Igual é, por exemplo, o Rafael Cabral. Diria que metade, por exemplo, né? Do goleiro do Cruzeiro. Só que o Goiás não vai aceitar liberar o jogador porque é basicamente o seu pilar. O seu principal jogador há seis temporadas, né? 2019, 20, 21, 22, 23 e agora em 2024. Já tem 11 partidas no Campeonato Estadual. E até o Santos demonstrou interesse em comprá-lo. Mas o Goiás sempre bateu na tecla que queria um pagamento à vista, né? De 8 a 10 milhões de reais. Sem ter, por exemplo, empréstimo com opção de compra. Que é o que o Cruzeiro tem feito. E assim, acho o Tadeu sensacional. Acho sim. Eu acho que o Rafael Cabral é um nível parecido, pra falar bem a verdade. Só que eu acho que o Tadeu tá mais pronto, por exemplo, que pareça, do que o Rafael Cabral. Só que eu faria esse investimento pra trazer um goleiro? De forma alguma. Eu acho que é muito melhor o Cruzeiro pegar esse dinheiro e investir, né? Por exemplo, em mais um zagueiro pra reforçar esse setor de defesa. Contratar um centroavante, por exemplo, que é uma carência do elenco do Cruzeiro. Trazer um meia, que é um reserva, por exemplo, do Matheus Pereira. Que hoje é o Matheus Vital. Que eu acho que não tem condições nenhuma de seguir no Cruzeiro. Até sonhei hoje que o Matheus Vital foi pro Internacional. Podia mesmo, hein? Mas enfim, é um jogador que não tem ar conseguindo. Aquele último gol que ele errou contra o Pouso Alegre. Bora falar agora sobre a situação de Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, que andou falhando em momentos decisivos. Não foi bem no clássico contra o América. Participação no primeiro gol. E foi mal no lance que determinou o primeiro gol do Souza na eliminação da Raposa na Copa do Brasil. Logo na primeira fase, um enorme catástrofe. E eu queria contar pra vocês sobre um papo que o Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, teve recentemente com um dirigente de um clube paulista. Vou evitar falar o nome dessa pessoa, até porque ela me pediu off. Mas nesse papo entre o Ronaldo e esse dirigente paulista, o Ronaldo demonstrou muita preocupação em relação à pressão que existe em cima do Rafael Cabral. Pressão que vem de torcedores, de conselheiros e especialmente de torcedores. Há uma desconfiança grande em relação ao goleiro de 33 anos de idade. Curiosidade. Rafael Cabral tem hoje um salário, ou tinha um salário de R$240 mil mensais. Muito menos do que a maioria dos seus concorrentes, só a título de comparação, o Rafael, goleiro do São Paulo, ganha na casa dos R$700 mil por mês. No início da temporada, o Santos tentou a contratação do Rafael Cabral. Cruzeiro disse não pra oferta e melhorou um pouquinho da condição do atual goleiro cruzeirense, que deve ganhar na casa dos R$300 mil mensais. Vínculo dele só se encerra em dezembro de 2025. Jogador que está desde 2022 um dos mais antigos de clube, 113 partidas disputadas. Ninguém no Cruzeiro cogita a busca por um outro goleiro, mas tem essa situação do próprio Ronaldo percebendo um clima de muita instabilidade para com o seu camisa número 1. Se gosta do Rafael Cabral, usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião, beleza? Então, duas matérias. Primeiro é isso aqui do Alavip, Pedro BH investe R$100 milhões no Cruzeiro e Ronaldo vai contratar reforços. Essa matéria foi no dia 3 de fevereiro, nesse mês aqui agora, onde ele fala um pouco sobre essa ligação do Pedro Lourenço e do Tomás com o Cruzeiro. Nada demais até aqui. Ele até mostra algumas declarações da Rádio Itatiaia. Vou deixar essa outra matéria aqui da Rádio Itatiaia. Há 20 dias do fim da janela, Cruzeiro ainda busca por reforço na posição. Isso aí foi no dia 17 de fevereiro, né? Porque a janela se encerra no dia 7 de março. Até mesmo falando sobre o Pedro Lourenço, que foi no CT do Cruzeiro, isso no mês de janeiro, para acompanhar um jogo treino e tudo mais. Também esteve no compromisso do Mineirão. Se não estiver enganado agora, foi contra o América ou contra o Patrocinense? Agora eu estou esquecendo aqui de cabeça. Eu estou achando que foi contra o América. Que ele foi, o Ronaldo também estava lá e tudo mais. Enfim, acaba que eles também deram declarações nesse sentido. E o Pedro Lourenço sempre bateu nessa tecla que o Cruzeiro iria trazer mais reforços. Eu lembro claramente naquele jogo contra o Bahia, na reta final do ano passado. E também logo depois que o Cruzeiro conseguiu a sua permanência contra o Palmeiras e tudo mais. Até na rádio Itatiaia ele havia comentado um pouco sobre isso. Então não ficaria surpreso se o Pedrinho BH estivesse ajudando o Cruzeiro em alguma dessas contratações. Não tem como falar se ele realmente está ajudando na parte, por exemplo, de pagar salários de algum desses jogadores que chegou. O que nós sabemos é desse investimento dele, de quase 100 milhões nos próximos anos. No total vai ser 70, porque 30 milhões o Cruzeiro tem de dívidas com ele. O aporte em troca foi aí 20% das ações da SAF. Eu estou esquecendo aqui agora, mas eu acho que foi isso. E aí o aporte foi muito importante para o centro de treinamentos. Então esse dinheiro vai ser a CT e os outros, quem sabe, em ajudar salários, como tem sido no caso do Matheus Pereira. E agora eu quero comentar sobre alguns atletas que, na minha opinião, poderiam agregar a esse time do Cruzeiro, que foram alguns especulados, outros não, mas que são opções bacanas, sem travante e ponta também. Bom, então o primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Eric Lamela, um nome que está livre aí no mercado a partir de junho, já foi oferecido de acordo com alguns portais para o Cruzeiro, São Paulo e Corinthians e Flamengo até aqui. Eric Lamela, de 31 anos de idade, está aí no Sevilha, onde não vive uma fase sensacional. 15 partidas, 2 gols e 1 assistência nessa última temporada. Na minha opinião, se o Pedro Dorenzo quisesse trazer um jogador de peso desse jeito, com certeza ele conseguiria. E até mesmo teve algumas falas do Ronaldo, do Pesolano, falando o quanto que ele é cruzeirense. Que assim, tem hora que ele quer trazer reforços absurdos do nada, depois de alguma sequência ruim, inclusive na Série B, que ele queria trazer um jogador de altíssimo nível e que não é legal. Você traz, por exemplo, um cara para ganhar 1 milhão na Série B, sendo que os outros ali estão ganhando 80, 90, 100. Então realmente só demorou a acontecer isso com a chegada do Matheus Pereira. O Eric Lamela certamente chegaria para ganhar isso, 1 milhão por mês, 1 milhão e 100. Eu acho que é um jogador bacana, muita gente falando que ele é ruim e tudo mais, mas não acho. Ano passado mesmo, temporada passada, menos de um ano atrás, ele foi muito bem. 49 partidas, 9 gols e 1 assistência, seria uma opção para a ponta direita, a ponta esquerda. Tudo bem que com a chegada do Baleal, na minha opinião, o Cruzeiro acaba meio que quase completando esse setor de pontas. Não ficaria surpreso se mais um chegasse, até acho que seria necessário, mas assim, uma pena que não tem mais Copa do Brasil, porque um elenco, já estaria um elenco ali com mais uns 4 reforços, bacana para 3 competições. Mas agora o Cruzeiro depois do estadual só vai ter o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, então acho que já está legal, mas mais um ponto acho que seria o mais interessante. Outro aqui no vídeo.